O nome é inglês, mas o grupo é português. Chamam-se Brick City Riot e foram a atração principal da maior festa de Halloween de Newark. Já no recinto desta festa, nas vésperas do evento, foi Carlos Ferreira, o baterista do grupo, que inclui ainda o DJ Maverick, que começou por contar como surgiu este projeto. Sempre tive esse objetivo de ir para os Estados Unidos e eventualmente dar o meu contributo a um nível mais da música eletrónica. Sou baterista, portanto, eu não produzo e não ponho música e sempre precisei da outra componente. Na altura, o Maverick, o Ricardo, foi dos primeiros DJs que eu conheci e foi um DJ que na altura, falei das minhas referências, eu gosto de música desde Electro, Drum and Bass, Electro Tecno, gosto muito de Upstep também e ele sempre me disponibilizou. sempre quis fazer, sempre esteve interessado neste tipo de universos musicais também. Também não precisava muito de convicção. Eu também gosto muito de música diferentes, até eletrónico. e para mim, eu estava interessado com ele, para a primeira vez que ele falou para mim. Mas eu sabia, à volta de cá, não tinha muitos, muitos sítios que podia tocar assim. E o ano passado, eles perguntaram a mim se eu queria fazer DJ aqui, nesta festa. E eu disse, claro, eu perguntei se eu podia trazer o Carlos, ele tocar comigo, e foi a primeira vez que tocámos juntos. E assim nasceram os Brick City Riot, Carlos Ferreira na bateria e Ricardo Paes, ou o DJ Maverick na mesa de mistura. Um projeto que foi impulsionado pela vontade de oferecer algo diferente às noites de Newark. Eu lembro-me também de sair à noite e ficar sempre com aquela sensação de me saber a pouco. Estás a perceber? Não no sentido de não me divertir em boa companhia, mas acompanhando o entretenimento dos bares. Embora sejam bons DJs, eu não estou a dizer que não são, mas em geral, têm-se aqui muitos bons DJs. Mas o que tocam, acho que há uma grande preocupação em realmente ser diferente e ser assim algo um pouco mais interessante e mais ousado. Então o nome surge nesse sentido, portanto, é a nossa resposta, é a nossa alternativa. Por exemplo, Brick City Riot, acaba traduzindo à letra, seria a revolução ou o mutim ou a manifestação de Newark. Porque Newark é conhecido também pela Brick City, por ser toda uma zona industrial. Aqui, as pessoas estão muito interessadas em pop music, não são muito open-minded, realmente. Então, ter uma briga, dá-nos um pouco de play, e dá-nos um pouco mais open-minded para o que estamos fazendo. Para mim, para tocar com Carlos, me dá-nos uma oportunidade de fazer algo diferente, e tocar um pouco mais difícil, um pouco mais difícil, para mim, é muito mais divertido, a gente gostaria de tocar, especialmente com Carlos, porque Carlos é um padrão fenomenal, então, para mim, isso só... Isso acrescenta valor para mim, honestamente. Carlos é o cara. Maverick é o DJ que eu gosto mais de tocar, e foi sem dúvida o projeto que realmente mais me deu o gozo, embora já tivesse tocado com muitos DJs, mas bateria nunca tinha tocado. Já tinha tocado percussão, já tinha tocado em discotecas e percussão, e bars, mas bateria nunca tinha tocado. E tocar, desde eletro, até o próprio rock, até clássicos que nós tocamos desde os anos 90, também nirvana, portanto, há uma série de surpresas e elementos no nosso sete que, normalmente, as pessoas não estão à espera, desde eletrónica, mas depois também rock, e depois hip hop, mas sempre tudo com uma abordagem nossa e com os temperos que realmente preparamos para que se torne uma experiência mais ao vivo. A estreia dos Brick City Riot aconteceu há um ano, na festa de Halloween, organizada pelo Hell's Kitchen, no armazém do número 296 da South Street. O sucesso foi tal que António Moraes, o proprietário do Hell's Kitchen, voltou a chamar o grupo para ser cabeça de cartaz da maior festa de Halloween de Newark. O Brick City Riot é um grupo muito... eu gosto do que eles fazem. Eu acho que o que é que eles fazem é muito importante e nós gostamos de envolver a comunidade. E a trabalhar na festa, staff, pessoal, quantos são? Quantos somos? Ok. Segurança, temos 25. DJs, eu penso que tem uns 20 DJs a trabalhar, músicas diferentes. Temos atores, temos uma casa de terror também, que nós construímos, temos uns 18 atores a trabalhar lá dentro, trabalhar as pessoas do bar, os bartenders, são uns 20 e depois ajuda o pessoal para ajudar a tirar o lixo e tudo, mais 30 pessoas. A dimensão do staff dá uma ideia do tamanho da festa que atraiu cerca de 3 mil pessoas ao armazém da South Street. Com máscaras e disfarces para todos os gostos, os fãs do Halloween começaram a mostrar animação ainda na porta da entrada. Last year I was here and it was about five different DJs and, you know, it was the best time ever. Everybody was in a good mood, no fights, nothing. And we stayed here till like 3, 3.30 and it was honestly one of the best nights of the year. Vim cá o ano passado e foi extremamente divertido. Resolvi vir este ano também. Os joguetes são baratos e é aqui na minha aldeia. Why did I choose this party while our friends Kings of the House is playing? Woo! Our friends Kings of the House are playing and it's kind of a tradition for everybody in the Tri-State area to come out to the House Kitchen, an annual holiday party for Halloween. So we make it a, what is it called? We make it a habit to come out every year. So if you're not here, you're not having fun. Com a fasquia bem elevada, foi hora de sentir a adrenalina dos Brick City Riots instantes antes de subirem ao palco. Confiaram-nos a responsabilidade de sermos cabeça de cartaz da pista principal. Sendo esse o caso, obviamente sentimos o peso de responsabilidade. A adrenalina, obviamente, está à flor da pele, mas nós estamos aqui para realmente fazer aquilo que estamos de fazer e, acima de tudo, estamos muito gratos pela oportunidade. É muito a pressão, mas estou pronto, estou, you know, rock out. A pista, sempre cheia, onde atuaram os Brick City Riots, foi apenas um dos espaços reservados pela organização aos milhares de visitantes. A originalidade das máscaras, o ritmo imposto pela música dos DJs e o ambiente do armazém preparado para a ocasião ajudaram a soltar o espírito do Halloween. Em cima do palco, os Brick City Riots não deixaram os créditos por mãos alheias. Foi incrível. Carlos fez um ótimo trabalho nos drums e o Mav fez um ótimo trabalho de DJ-ing. Foi um momento ótimo. Eu tive um bom momento, nós dançamos toda a noite, todo mundo estava empurrado, todo mundo estava indo louco, então eles fizeram um trabalho muito, muito bom. Eu adorei, acho que foi energia, foi totalmente... E a festa? E a festa foi boa. Estávamos à espera, quer dizer, estávamos todos nervosos e tal, porque eu também trabalho para o Hell's Kitchen Lounge, a Talk Class, o DJ, e apareceu aqui muito pessoal e a onda estava boa, todos nós curtimos. Com a ajuda dos Brick City Riots, a festa correspondeu às expectativas do público numa noite que também agradou aos dois músicos portugueses. Correu muito bem, acho que superámos as expectativas, tivemos uma sala mês, mês muito cheia, conseguimos manter a energia do princípio ao fim, é o que se quer. Muitas condições reuniram-se para fazer uma boa festa e foi o que aconteceu. Estou muito contente e estou muito orgulhoso do nosso trabalho e sinto muito lisonjeado pelo carinho que recebemos. Foi o mais divertido que eu tive. O ano passado foi incrível e eu anotava que este ano fosse ainda melhor, e foi verdadeiro. Eu não posso nem... Estou em um nível tão natural agora, foi incrível. Eu tive muito divertido. São portugueses e chamam-se Brick City Riot. Foram a atração principal da maior festa de Halloween de Newark.